E as vagas para educação de jovens e adultos estão sobrando nas escolas públicas, mas faltam interessados. Devido a baixa procura, alunos estão remanejados para outras escolas. No início nós abrimos, nós tivemos autorização para funcionar uma turma de EJA. É uma oportunidade que é dada aos alunos que ficaram com defasagem nos estudos e que podem estar realizando seus estudos concluindo num tempo menor. Só que aí a demanda foi pouca, a procura foi muito pouca, nós tivemos ali oito alunos apenas inscritos e aí eu tive autorização para remanejar, ligar para esses alunos, entrar em contato com eles e mandá-los procurar a escola Pio 12 e a escola Princesa de Januária, que também estão tentando montar suas turmas de EJA. Eles têm que procurar logo, porque assim como essa autorização foi cancelada, poderá ser cancelada ela também, por causa do prazo do calendário. Nós já temos uma semana já de aula, uma semana de dias letivos já perdidos, que vão ter que fazer um calendário à parte para compensar esses dias. Então, quanto mais dias, mais o calendário fica estendido. Eles devem levar um comprovante de resistência, certidão de nascimento e o histórico de que ele está cursando. Se ele for peitear o primeiro período, ele tem que levar um histórico de quinto ano, que ele concluiu a quarta série antiga, né? E para o segundo período, que ele esteja cursando o oitavo ano. E para o segundo período, que ele esteja cursando o oitavo ano.